O CRE-RJ, em parceria com a Mútua RJ e com o apoio da AERJ, Associação de Hospitais do Estado do Rio de Janeiro, realiza em sua sede no centro do Rio o evento Outubro Rosa sobre conscientização e prevenção do câncer de mama. Uma campanha de Outubro Rosa não tem a ver só com um lacinho que você entrega rosa ou só um brinde. Ela tem a ver com todo um contexto que leva, inclusive, a ajuda de muitas pessoas a entenderem o tema e procurarem entender na família o que está acontecendo. Na ocasião, foi apresentada a palestra O Que Toda Mulher Precisa Saber Sobre o Câncer de Mama. Quanto mais a gente souber se conhecer, mais a gente vai conseguir se cuidar e se prevenir. Não é só mês de outubro, é durante o ano todo. Foi uma manhã de muito autoconhecimento, de muita troca com tudo aquilo que nós ouvimos da palestra e também sobre os depoimentos que tocaram muito os nossos corações, depoimentos reais de mulheres que enfrentaram essa luta e que são totalmente resilientes e generosas em compartilhar conosco as suas histórias. Ao final, um momento de descontração com o surteio de brindes e de ingressos para shows. Foi uma manhã de conscientização, troca de conhecimentos, aprendizado e apoio mútuo. Legenda Adriana Zanotto